Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais esse vídeo aqui com vocês. Agora, olha, já tô aqui, o marido aqui da Ui, amor. Hoje falei pra ele, hoje você não me escapa, amor. Vamos lá no supermercado, porque é só falar. Parece que assim, toda hora você vai pegar uma coisa na dispensa e você vê que não tem. Aí eu falei, vamos lá logo, porque é rápido, sabe? Vou tentar assim, fazer uma compra em tempo recorde, digamos assim, sabe? Bem rápido. Aí tamo indo lá, vamos ali mesmo, que agora nós temos atacadão, né? Pertinho de casa. Falei, amor, vamos nesse mesmo, que é pertinho de casa, que a gente já ganha tempo no trânsito. Porque aqui, sair cedo aqui, pra esse lado de cá, é perda de tempo, porque o trânsito é muito ruim. Mas como esse é bem aqui na BR, então assim, não dá, não precisa perder tempo, rapidinho a gente chega. Aí falei, vamos nesse mesmo, daqui a pouquinho a gente volta. Então é isso, gente. Hoje é compra do mês por aqui. Vou tentar compartilhar com vocês o máximo que eu conseguir, né? Claro. E já deixa bastante like, se inscreva no canal. Se não for inscrito ainda, me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. E o link fica na descrição do vídeo, tá bom? Hoje, acho que nem vou contar, ó, três arros, pô. Ah, pô, dando lagartinha no arroz, vocês acreditam? O último que tá lá. Caramba, quer as lagartinhas? O que que era? O que que é aquilo? Lagartinha mesmo. É? É porque o arroz fica mais feio. Sério? Só em seco, agora é mais frio. Aí eu falei, acho que eu vou pegar o quê? Só dois arros, que eu acho que da outra vez eu peguei três. Aí esse último que tava lá, foi ontem que eu vi na lata, que já tava com umas lagartinhas. Falei, ah, pronto. Aí não dá, né? Bom, já não gostei de uma coisa, gente. Aqui de fora já tô ouvindo a música. Isso pra nós não é legal. Nem entramos aqui no estacionamento mesmo, já tô vendo a musiquinha tocando. Já chegamos. É, se bem que aqui dentro parece que a música tá até mais alta lá fora, né, amor? Aqui dentro tá até... É, achei que tava mais alta, mas não tá não. Já tá me entrando. Como a gente não conhece, nós vamos passar por aqui. Acho que eu vou começar lá do lado do arroz. Eu gosto sempre de começar do lado do arroz e feijão. Bom, chegamos aqui no arroz. Tem um aqui, ó. Ó, nós se primos aqui. E tem um rico... Rico prato. Não conheço, gente, nenhum dos dois, ó. Esse tá R$16,48 e esse tá R$15,98. Mas não conheço, né? O arroz eu gosto muito de arriscar. Com medo de ficar papado, né? Ó, esse aqui eu já vi. Nunca comprei, eu acho, Codil. E tem o Canil também. O Canil tá R$18,99. Esse tá R$18,99. Qual nós vamos levar, amor? Codil ou Canil? Pronto. Pegamos esse aqui, ó. Pra experimentar. Vamos ver. Nunca peguei esse, gente. Agora, pasta de dente lá. Tá bem nessa parte. Que eu já falei, aqui é fralda. Mas só que tem pasta de dente, gente. Pessoal, é aqui também. Agora, vamos nessa parte aqui. Pedaço de tinta de cabelo. Sabonete. Shampoo. Vamos pegar sabonete aqui, ó. Shampoo, acho que eu não preciso. Tem do grandão. Palmo Olive. Pegar fragancias diferentes, né? Tá R$3,39. Mas esse aqui é de quantos gramas? 150 gramas. Caiu. Deixa eu pegar do chão. Só tem... Não, esse aqui é do grande, olha. Né? É, vamos levar variadas as cores, né? Legal. O cheiro, hein? Ah, só assim, tá bom. Vamos ver o que mais nós temos. Por aqui, acho que é só isso. Shampoo nós não vamos levar, né? O que tem lá. Bom, aqui. Vamos ver. Ah, qual que eu vou levar. Tem minuano, olha. Não é todo supermercado que tem. Vê qual que eu vou levar. Acho que eu vou levar minuano mesmo. Pega, amor. Assim. Pegar uns três aqui. Ah, sete... Sete é ótimo. Tá R$1,75 cada. Não tá com preço bom, né? Ó, os demais. R$80, 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 R$1,80, R$1,80, R$1,90. Com preço bom, minuano. Bora. Aqui tem veja gold. Acho que eu vou levar esse aqui, ó. Um rostinho. Tá R$3,59. Uau. Acho que eu não vou levar uau. Uau, eu tenho. Não, só esse mesmo. Ó. Pegar as esponjas. Hoje não tem, né? Lá no BH que tinha aquela. A mágica aqui não tem, não, gente. Peguei um kit desses mesmo aqui. Levar um kit. Essas buchas não estão durando muito tempo, não. Rapidinho fica feio. Bom, agora vamos ver o amaciante. Confort. É, o confort só tem o azul e o branco. Bom, pra cá nem vou levar sabão em pó que eu tenho lá bastante ainda. Nem sabão de barra. Peguei só detergente. Agora, vamos nessa parte aqui. Material de limpeza. Coisas, né? Coisas, né? Na verdade. Olha, amor. Vende o cabo agora assim, ó. Avulso. Olha o rosto. Só tem o gigantão, gente. Olha. Ele ali é horrível pra passar pano. Bom é o pequeno. Ah, tem aquele ali de negócio mole. De... Esse preto aqui, ó. Bom, não pude ir naquele corredor porque Fechou... Os pessoal fecharam, tá? Mexendo nos negócios alto. Aí colocou a cordinha fechando. Tomara que eu não me esqueça de passar por lá. Depois, né? Que eu vi papel higiênico lá. E eu vou precisar. Ah, essa aqui é coisas pra casa. Facas. Colheres. Olha esse kitzinho aqui. Bonitinho, né? De madeira. Fofo. Aqui a gente pega sorvete. Pilãozinho assim de madeira, ó. Olha esse ralo. Mini ralo. Ó. Tá... É... Quatro reais. Acho até que eu vou levar. Pra poder ralar uma coisa rapidinha, né? Olha só. Bem pequenininho. Tá. Olha essa daqui. Grandona. Deve que é pra mexer o suco. É isso mesmo. Colher pra suco. Colocar dentro da jarra. Frigideiras. Ah, frigideira com tampa. Que eu amo. É assim, ó. Tá. R$ 79,90 a cada. Eu vi aqui interessante também. Que a gente não vê em qualquer lugar. Olha isso aqui. As panelas de alumínio. Alumínio batido. Que minha mãe falava. Enormes. Outras menorzinhas. Com cabo de madeira. Essas. Hora de pegar, né? Não queimar a mão. Com cuidado, né? Porque senão, ó. Queima assim mesmo. Nas beiradinhas. Ah, essa aqui que bonitinha, gente. Olha isso aqui. Linda. Panela de pressão. Garrafa térmica. Olha essas garrafas térmicas. Que diferente. Ó. Bonita, né? Olha essa daqui. Caramba. Tem essas assim também, ó. Kitzinho. Tá R$ 60,00. Lindos, né? Pro lado de cá, são pratos. Ah, tá. Esse Duralex aqui liso. R$ 15,00. Ó. Bem bonito. Grandão. Pra cima primeiro. Ah, essas balls aqui também. São bem legais, olha. E é de louça, gente. Olha. Acho que eu vou levar uma. Tá R$ 30,00. Tipo saladeira, sabe? Olha que bonita. Caramba. É da Duralex também. É uma pena só não ter tampa, né? Mas olha que bonita. Levar. Porque dá pra levar na mesa, né? Branquinha. E tem as boas assim também. Ah, essas também. Só que essas aqui são as pequenas. Estão R$ 30,00. Essas bolzonas assim também, olha. Comei sopa. R$ 10,00. R$ 10,00. É. R$ 10,00. E é isso. E tem essas aqui também, olha. Com essa tampa marmorizada. A tampa é plástica e o pote é vidro. E é isso. As taças. R$ 13,90. Depois eu vou comprar algumas pra mim. Adoro. Ó. Nem tá cara, né? Achei que é um preço bom. Ah, ainda tem aqui essas aqui por R$ 12,90. Tícaras. Olha que lindas essas tícaras, gente. De louça. Olha aqui. Acho que é louça. Muito bonitinhas, né? Olha. Vários negócios. Deixa eu tirar esse aqui. Olha isso. Um tamanho bom pra tomar aquele cafezinho delicioso. Ah, aqui tem lâmpada. Vou pedir meu marido pra pegar algumas. Porque ele pega que ele sabe a voltagem certa, né? Melhor a voltagem. Bacias legais. Bem grossona, sabe? Olha isso aqui. Caramba. R$ 26,90, amor. Tem lâmpada, olha. Pega lá. Cadê o carrinho? Essa parte aqui é de plástico. Olha esse aqui. Ah, acho que é pra guardar pão, né, gente? Acho que é isso, olha. Legal. Deixa eu ver quanto tá. Não tem preço. É, não tô achando o preço disso daqui. Achei bonitinho. Colocar pão. Fica tampadinho, né? Não fica. Ah, se bem que não tampa bem, não, gente. Então já não gostei. Achei que lacrava, mas não lacra, não. Aí o pão resseca. Ah, aqui também tem esses kits aqui, olha. De potes. De porta alimentos. Tá R$ 70,65,90. É. Tem que ver se fecha bem com a mão só. Tem que olhar com as duas mãos. Por quê? Tem que fechar bem fechado, né? Se não, as coisas que a gente guarda estragam dependendo do tempo que fica. Ah, pra cá tem até travesseiro, ó. Travesseiro, toalhas, tapetes pra banheiro. Vamos ver se dá aqui. Ah, se é pequenininho. Avulso, né? Não tem conjunto, não. Bom, abriram o corredor. Já voltei aqui. Pra eu não me esquecer, né? De passar. Olha que legal essas lixeiras aqui. Tampa super bem. Só que é enorme, gente. Olha. É. Essa era boa lá pra pia, mas essa daí é grande demais, né? Tinha que ser menorzinha. Molhar os papéis higiênicos, amor. Pegar papel higiênico aqui. Acho que aqui também é só isso, né? Ia pegar pano de chão, mas o rapaz ofereceu lá fora. Acho que eu vou pegar dele. Pra, né? Os pano de chão. Ó, amor. Essas velas aqui, olha. Pra filtro de barro. Faz muito tempo, gente. Pra não ver isso. Olha aqui. Vou colocar nos filtros de barro. Não vi aqui, mas vi a vela. Pegar uma vela assim também, ó. Caixinha. Bom, aqui é coisas pra cachorro. Só peguei só um bifinho assim pro spike. Mor, tem um monte de ferramentas, hein, mor. Mor, ele tá aqui viajando nas ferramentas. Ah, aqui tem vasos. Olha o tamanho, gente, desses vasos. Caramba, olha isso aqui, mor. Enorme, né? Meu Deus. Não, é leve. É fibra, né? Plástico. É plástico? É. Meu Deus. Diferente agora. Não é mais aqueles trambolhão de barro, né? Que se fazia antigamente. Olha só. Olha esse, que bonito. Oitenta e nove, noventa. Depois que nós fizermos a reforma lá em casa, eu vou comprar uns dois. Ai, meu marido, pra eu comprar, já fala, não. Então nós não vamos fazer a reforma, não. Tem vários aqui. Terra, coisas pra planta, mangueira, coisas de jardinagem. Olha a enxada, ó. Olha o tamanho dessas enxadinhas aqui, amor. Jardineira? Ah, mas tem a grandona também, ó. Já tá tudo no cabo. Que legal. Tem até arame farpado, gente. Olha isso aqui. Ah, tem o liso também, ó. Daí que eu nunca vejo no supermercado. Agora nós já vamos pro feijão. Feijão desse lado. Olha a música. Altíssima. Deixa eu olhar aqui, que eu falo pra vocês mais ou menos os preços. Bom, gente. Os feijões. Não, sinceramente, sabe? Acho que eu vou levar escodil aqui. Foi o melhor que eu vi, olha. Tá sete e noventa e oito. Pega aí, amor. Acho que uns dois, só o três. Tentando não levar muita coisa. Porque, gente, tá... Estraga, sabe? Tipo assim, fica dando bichinho, né? Então, levar menos e fazer a compra mais vezes. Acho que é melhor. Esses aqui, ó. Esses aqui, ó. Seis e noventa e oito. Seis e noventa e oito. Mas não tá. Sabe? Tá assim, aquele feijão que vocês jogam uma boa parte fora. Olha esse aqui. Só as bandinhas do feijão, olha. Tá três e quarenta e oito. Ah, o óleo. Tá, ó. Oito e noventa e oito. Liza, né? Tem assim, esse da ABC também. Ah, não. É, tá oito e setenta e oito. Quase a mesma coisa. Mas já teve mais caro, né? Então, o açúcar também, acho que tava catorze e setenta e oito. Então, tava com preço um pouquinho menor do que da última vez que eu fui ao supermercado. Pegar um azeite aqui também. Vamos ver do que é esse aqui. Ah, tá. Gelatina. Ah, leite. Creme de leite. Vou levar. Vamos ver as marcas. Tem piracanjuba. Ah, vou levar piracanjuba mesmo. Não vou ficar olhando muita coisa, não. Tem um tal de Ibituruna. Esse tá a três reais. Nunca tinha visto esse aqui. Cada vez que a gente vai num mercado diferente, a gente vê coisas, marcas diferentes, né? Engraçado. Ele tá até bom. Acho que eu vou levar um pra experimentar, ó. Aparentemente, esse for legal, da próxima vez eu levo. Porque tá dois e noventa e oito. Agora o piracanjuba já é três e sessenta e nove. Mais carinho, né? Aqui, as massas de bolo Vilma. Vamos levar de milho e fubá. Deixa eu ver o que que temos aqui. Não vi, foi floco de cuscuz. Deve estar ali pra frente, né? Não vi farinha ainda também até agora. Acho que tá no próximo corredor. Ai, gente. Tô vendo, não. Abacaxi. Abacaxi, abacaxi, leite condensado. Suave, chocolate, cenoura. Vou olhar com calma. Não é possível que não tem, gente. Nenhum de fubá. Bom, gente. Não achei, não. Ó. Vou pegar esse aqui de mandioca. Tem todos menos de nada assim. De fubá, milho. É. O que tem? O que é isso? Pipoca doce. Cereal. Açúcar mascavo. Nutella. Olha o tamanho desse pote. R$33,00. Grandão. Menorzinho. Acho que eu vou levar uma menorzinha, gente. Olha. Delícia. É creme de avelã, né? Essa média aqui tá R$21,90. Levar essa pequenininha aqui, ó. Ou é a música ou é o almoço, né? Falando na maior altura. Bom, esse lado também aqui. Acho que é só guloseima, né? Bombons. Balas. Nossa. Olha a quantidade. Todo esse corredor, gente, é de guloseima. Chocolate, bala. Esse docinho aqui é uma delícia. Só que só vende a caixa fechada. A gente leva, pensa na tentação. Da hora, você quer comer, né? Bom levar um ou dois só e comer e acabou. Mas olha só. Tá R$26,90. Como vou levar, não? É daquele... Quando tem toda hora, você quer ir lá pegar um pra comer? É bem isso, gente. Bem gostoso. Trento. Tem vários negócios, ó. Sabores. Tem até de maracujá. Só que aqui eu não tô vendo, não. Esse aqui é o mini. Adianta nada, né? Você pega o mini, aí você vai lá e come um. Daí a pouco volta e come outro. É igual essa balinha aqui, olha. É aquela que a gente senta com... Eu, né? Particularmente, sento com o sapo. Enquanto não vê o fim, não tem sossego. Desse jeito. Eu vou ter visto levar. Acho que eu vou levar esse menorzinho aqui, ó. Tem um maiorzão e tem esse menorzinho. Levar um. Pronto. Não, quando chegar lá em casa, eu vou falar pra que que eu não trouxe, né? Comentem aí se vocês gostam, gente. Tentação isso aqui. Bom, essa parte é dos biscoitos. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não lembro agora qual a marca que eu levo. Ah, da Mabel. Porque eu confesso que não gostei muito dessa marca Vilma, não. Da rosquinha, sabe? Prefiro a Mabel. Esse daqui, ó. Vou levar. Meu marido é viciado nessa rosquinha. Esse corredor tá cheio. Tem repositor e tem bastante gente. Ah, deixa eu ver esse aqui, gente. Olha. Pit stop. Quais os sabores que tem. Ó. Hoje tem de peru. Misto quente. Ah, só também. Dois apenas. Pão de mel. R$8,99. A caixinha. Sempre leva. Uma guloseima, né? Vamos, nós vamos ter que voltar pro outro corredor lá de cima. Por aqui mesmo. O que é só, gente? Não levo tanto biscoito assim, né? E os bolinhos. Eu adoro levar os... Aqueles bolinhos da Baldu. Só que não tem. Vamos ver se tem outro corredor. Mas eu acho que não. Deveria estar aqui. Pô, acho que é só isso. Levar um biscoito desse aqui, ó. Às vezes a gente quer comer uma besteirinha. E não tem. Então, levar só um. E ela não gosta muito. Bora aqui pra esse lado. Lado aqui é pó de café. Eu vou levar só um pó de café, mu. Lá tem um fechado. Pai, não é não? Ah, é assim. Aqui, ó. Vamos ver quanto tá. Finogrão, 16. Extra forte. É extra forte? É. Pega aí, mó. Um, três corações ou finogrão, né? Só um tá bom porque tem um fechado lá. Não me lembro se tem maisena lá em casa. Vamos ver o pacote aqui. Levar um. Desse aqui. Nossa, antes eu comia muito esse, gente, olha. Agora eu não sei, enjoei, sabe? Aveia. Não consigo mais. Só de pensar. Deixa eu dar uma olhadinha desse lado. Tem chá. Bom, gente, não tem farofa york. York é york? York, sei lá. York. Aqui, ó. Escrito aqui. York. Eu falo sempre york. Mas tem de normal, né? Não tem é de milho. Será que essa daqui é? Não é não. Tradicional. Ai, ai, ai. Acho que eu não vou levar. Prefiro depois comprar em outro lugar. Levar sal. 1,69. É. Tudo no mesmo valor. Ah, esse dali é 1,90. Marca que é essa, né? Acho que sal também é tudo igual, né? Vou levar dois sal. Deixar lá. Acá tem umas coisas assim. O que que é esse? Sal rosa. Caramba. Olha esse tamanho, gente. Tamanho. Sério? Vixe. É mesmo. Do Himalaia. Já tinha visto. Ó. Nossa senhora. Muito pesado. Quantos quilos? 5 quilos. Caramba. Nunca tinha visto assim. Embarra. Olha aqui, amor. O tamanho dessa caixa de gina. Olha isso aqui, gente. Caramba. Enorme. Meu Deus. Nunca tinha visto também esse aqui gigante, não. Pegar um só, né? Pequeno. Modesto. Hoje não tem aqui, não, amor. Só tem esse. Churrasqueira. Carvão. Isso aqui a gente compra só quando já tem a carne. E lá vai o carrinho, ó. Só enchendo. A gente fala, ah, mas eu não tô pegando muita coisa hoje. Só vê o carrinho crescendo. Enchendo de coisas. Aqui tem vários molhinhos, olha. Pra salada, pra... É... Molho rosê, molho isso, molho aquilo. Deixa eu ver se eu acho. O... Como é que chama? Shoyu. Da pirata. Ah, tem aqui, ó. Hoje tem. Vou aproveitar e levar. Ainda tem um restinho lá em casa, mas eu... Já levo esse aqui, porque desse aqui é mais difícil de achar. Tem... Molho inglês é fácil, né? Toda hora a gente... Todo mercado a gente acha, mas esse não. Acho que só, né? Tem uma variedade de molho aqui com pimenta. Muita pimenta. Olha isso que... Quando eu fazia linguiça pra vender, comprava os potão, né? Meu Deus. Pra fazer linguiça com pimenta. Pra cá, olha. Tô esquecendo de pegar o milho. Deixa eu ver qual marca que tem aqui. Ah, é. Das que eu tô acostumada. Tem esses aqui também, ó. Do negócio ruim que aí... Ah, mas todo jeito, quando eu abro a lata, também eu coloco numa vasilhinha, né? Quando não usa tudo. Vamos ver aqui. Esse aqui é ruim, só que não dá pra gente ver o milho dentro. Mas a lata também não dá. Pela lógica, a gente vê assim, ó. Ilusão, né? Nem sempre, quando a gente abre, tá igual. Tem essa aqui, ó. É... Já tá picadinha. Assim, ó. Vou levar um desse aqui. Pegando uns caldinhos assim, ó. Que nó. Eu gosto de usar esse. Ah, é que tem os produtos desidratados. Olha, calabresa. Meu Deus. Olha aqui, ó. Gergelim. Chimichurri. Tá quanto, amor? 13, 15, 14 reais. Será que eu levo? Eu queria ir lá no mercado, mas... 250 gramas. Tá? Acho que eu vou levar um pacotinho. Precisando ir lá no mercado... Maravilhado. Ó, camomila. Camomila. Legal, gente. Pra fazer o chá, olha. Alecrim. Alecrim. E esse? Pimenta. Pimenta do reino moída. Canela de madeira. Tem os pacotinhos pequenos também. Lotado. Muita variedade aqui. Arva doce. Aqui. O caroço. Pimenta do reino. No orégano. Tamanho do pacote. Tamanho do reino. Canela em pó. Alho desidratado, olha. Aqui também. Tem bicarbonato, olha. Um quilo. Quase não se vê, né? Numa. Tá 12,90. Lá no mercado dessas coisas. São bem mais em conta. Preciso ir lá. Bora pro macarão, né? Aqui tem a barraca. Barraca da... Da canjica. São João, né? Hoje eu nem vou levar. Em casa eu tenho amendoim e tem o resto de canjica. Fiz isso antes da hora, né? Aí quando chega na hora de comer, já tá enjoada de comer canjica. Batata palha. Ah, tem maionese. Bora pegar maionese. Tá 8,29. A Helmus, né? Bora pegar o macarrão. Yara. Vilma. Peguei o macarrão da outra vez pra fazer sopa. Pensa, gente. Não esfriou tanto assim, mas... Tava, tipo assim, tem noites mais fresquinhas, mas nada de... Aí acabou que eu nem fiz essa sopa ainda. Pegar aqui. Pegar. Espaguete. Parafuso. Tá 3,98. O... Esse aqui é da Vilma. É, todos... Todos basicamente mesmo o preço, olha. Bom, para o lado de cá tem os molhos. Hoje não vou levar ketchup porque tem lá. Ó, barbecue assim, olha. Na embalagem econômica, né? Econômica? Fala, amor. Essa daqui, ó. Plástico. Bom, chegamos nessa parte. 17 reais o saco de laranja, amor. Nossa, olha isso aqui, gente. Não tinha vindo desse lado. É a parte de hortifruti. Olha o tamanho. Misericórdia. Vamos ver o que que eu pego aqui. Pegar algumas coisinhas, né? Sempre precisa. Vai. Ah, tá. Desse lado também tem, ó. As coisas de... De... Como é que chama? Falando que eu até negociei, ó lá. Tem os desidratados ali também. Ah, porque essa parte aqui, amor, é dos grandões, olha. Tudo no atacadão, né? Nós não tínhamos vindo nessa parte, gente. Os potes grandes assim, olha. Tá tudo desse lado do hortifruti. Deixa eu dar uma olhada, né? Esse lado aqui do cantinho. Ó lá, tem um saco de laranja por 17 reais. Ó aqui, ó, amidoim. De cá, com casca. Nunca tinha visto por aqui. Hoje tô vendo. Olha que bonito esse alho. Caramba. Com casca, né? Umas plantinhas aqui, mas tá tudo morta praticamente. Ah, ó isso que tem aqui, ó. Só que eu não vou levar, né? Gosto de levar o dia que eu já vou fazer o tempero. Por causa do cheiro, né? Vamos ver quanto tá o leite. Eu vi que o leite foi lá nas alturas. No preço. Ixi Maria, tá caro mesmo. Eu vi no sacolão, falei, acho que é por causa que é preço de sacolão, né? Mas não é não, ó lá. Seis reais, seis. Seis. Caramba. Seis e vinte e nove. Ih, gente. E aí, amor? Quem toma leite lá em casa é meu marido, sabe? Sai pra ele e, amor, cortaram o seu leite. Cortaram. Eu uso pra fazer uma coisa e outra. Esse daqui tá seis reais também, amor. Não adianta não, ó lá. Cinco e oitenta e nove. É? Cinco e oitenta e nove. É. Agora, aquilo é um pouquinho. É, um pouquinho, né? A gente já tenta sentar no que nós temos que comprar no seu milho. Caramba. Aqui do ladinho do hortifruti, olha, tem os pães. Ah, eu sempre levo esse mesmo, gente. Não adianta, porque, tipo assim, é macio, sabe? A gente já conhece. Não gosto muito de... É ruim só quando a gente não acha, né? Deixa eu ver a validade. Porque como ele fica aqui nessa parte, pra não mofar, né? Ah, lá. Já até venceu esse daqui, poxa. Ah, não. É de julho. Achei que era de junho. É oito de julho. Vou pegar esse. E vou pegar as bisnaguinhas, as bisnaguinhas também. É legal, ó. Levar um pacotinho assim, levar esse ao leite mesmo, tradicionalzinho, né? Bem suave. Esse pão aqui, olha. É... Acho que chama pão sovado, né? Isso é escrito em algum lugar. Quando minha mãe ia na rua lá em casa, levava. Aí a gente separava, ó. Dá pra separar os gomos. Nossa, isso era a felicidade, né? Quando a gente mora na roça, a gente não tem muito acesso a essas coisas, é... Sei lá, da cidade, né? Digamos assim. Nossa, minha mãe quando levava esses pães assim, que era pão sovado. Meu pai amado, a gente ficava numa felicidade. Ah, agora já tô vendo aqui o pacotão, ó. De pão sovado. Faz tempo que eu não tinha... Fazia tempo que eu não via. Agora vou ali também na geladeira. Vou pegar margarina no R$10,00, gente. Umas coisas diminuem um pouquinho o preço. Outras, né, vão lá nas alturas. Olha só a palha. R$10,00 de 500 gramas. Esse aqui, eu tô com um desse lá em casa, ó. Preciso dar um jeito de fazer. Peguei batata. Na verdade, até tem batata que eu comprei outro dia. Mas tava R$1,99. Aí falava, vou levar mais um pouquinho, né? Agora, é... Pegar manga. Tá R$4,48. Vamos ver como que ela tá. É, razoável. Vou tentar achar uma bonita aqui. Pra eu levar. Olha o limão. Lá em casa o limão, né? O pé tá carregado de limão. Laranja. Acho que eu vou levar também. Tá bonita. Pegando só as coisas que realmente estão bonitas. E eu não tenho. Achei só esse pão de queijo aqui, olha. Mania de Minas. Não conheço ele. Mas vou levar. A gente tem que experimentar, né? Ele tá R$8,00. O quilo. É, um pacote com o quilo. Peguei só um pacotinho. Olhando os negócios de frango. Ali também tem frango inteiro. Tô esperando o marido pegar uma carne lá no açougue. Pra gente ver se vai levar frango ou não. Bom, pegamos umas carninhas, um pouquinho de peixe pra variar o cardápio. Acho que é só, né, amor? Sei. Vai olhar aí? Aqui nessa tem pão de alho. Coisinhas pra churrasco, olha. Pronto. Acho que basicamente é isso, gente. Não sei, dá sempre depois. Mesmo com o carrinho lotado, você fala. Nossa, será que eu peguei tudo? Aí chega lá em casa, largou o principal, né? O que tá faltando. Nem vergonha na cara, né? O tamanho desse carrinho. Não é possível. Vamos passar rapidinho só nessa parte aqui, ó. Das bebidas que a gente entrou. Só que a gente já foi direto lá pro outro lado. Vem refrigerante, suco, alguma coisa assim, né? A hora que eu entrei, o rapaz tava oferecendo pano de chão. Falei pra ele, na volta eu compro, né? Porque... Aí agora eu ia pegar os panos de chão dele e ele sumiu. Os panos de chão dele tava até bonito, sabe? Alvejado. Porque os alvejados não dá trabalho, né? A gente já... De primeira já consegue usar. Só que ele sumiu, gente. Olha isso. Que meleca. Deixei pra comprar dele, porque o meu pano de chão tá horrível. Só que... Cadê o moço? Ah, nem viu. Não vou voltar lá dentro. Lá dentro também eu não vi. Eu vi os não alvejados. Deia ter comprado antes de ir mesmo, né? Aí falou, ah, vou ficar aqui o dia inteiro. Falei, ah, então na volta eu pego. Moço, sumiu, mô. Ó, vou acabar indo sem os panos. Só se eu passar ali no BH, né? Aproveitar que eu compro a farinha, farofinha aí, ó. Que não tinha aqui nesse atacadão. E aproveito e compro um pano de chão lá. Ah, que meleca. Podia ter comprado antes de entrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.